Minha foto na parede Esta vez nascerei sua princesa de sal E ao chorar cobre ao mar de solidão Que dói ser Em telefonar até enlouquecer Que dói ser Envolta pela em busca de prazer Que dói ver E os olhares tão fechando e fica tarde, eu não sei Talvez depois Você volte a me ver Talvez depois E o que foi meu jeito de olhar que te fez vir e me seguir? Aham, aham Que por me dar sempre razão nunca escutou o coração? Aham, aham De esta vez nascerei sua princesa de sal E ao chorar cobre ao mar de solidão Que dói ser Em telefonar até enlouquecer Que dói ser Envolta pela em busca de prazer Que dói ver E os olhares tão fechando e fica tarde, eu não sei Talvez depois Talvez depois Você volte a me ver Não exige a que não seja assim Não seja assim Não se se falha com a tua voz Com a tua voz Nunca na ver outra solução Não vai responder Não quero saber Que dói ver Que dói ver Que dói ver Envolta pela em busca de prazer Que dói ver E os olhares tão fechando e fica tarde, eu não sei Talvez depois Você volte a me ver Então é porante enlouquecer Que dói ser Envolta pela em busca de prazer Que dói ver E os olhares tão fechando e fica tarde, eu não sei Talvez depois Você volte a me ver